fala meus amigos um bom dia mostrando mais um vídeo pra vocês aqui no dia de hoje essa segunda feira abençoada pessoal no vídeo de hoje mostrar pra vocês aqui mais uma formulação aqui hoje eu concluir que 100 kg de crescimento e 40 de lactação palágio white que a nossa nosso estoque de ração da iel suínos e fizemos uma formulação muito boa hoje nem massa soja núcleo de crescimento e aqui o núcleo de reprodução e agora nós estamos indo para a grande iel suínos e você que ainda não é criador que quer começar a criar suínos nós temos a melhor raça melhor genética de suínos do nordeste nós temos pietran belga pietran dalmata então meus amigos vem pra cá fala comigo venha fazer parte você que ainda não é inscrito se inscreva no canal de um like ativa o sininho para todos vem fazer parte do nosso trabalho que é o canal sítio h fernandes e você que né que é criador que quer que quer ser umas dicas para fazer uma ração bem nutritiva o seu leitão crescer de uma forma é uma forma rápida né quer que o seu leitão chegue nos 100 kg rapidamente primeiramente atentar para genética né para para raça né se deus quiser nós vamos ter uma lei pegada aí de tricórnio de 50% duroco 25 landraça 25 lajuais na grande iel suínos então você que quer comprar os animais para engorda quem tem a nós viu então chega para cá fala com a gente tá bom e lembrando a você aí quer formular 100 kg de crescimento você bota 72 kg de massa de milho 25 de soja e 3 kg de núcleo crescimento pode ser o de rios pau é quatro ou tortuga né lá na rebanhos você vai encontrar lá esse núcleo lá em né na rebanhos em fortaleza né o núcleo de primeira então é isso aí galera no vídeo de hoje mostrando aqui o nosso trabalho nossa formulação e é isso aí 100 kg de crescimento 40 de lactação viu já fiz mais 50 de gestação para as porcas que estão a mojada e aqui tá vai para aí vai comer lactação agora e o vídeo hoje é esse tá bom mandar um forte abraço para todos que estão vendo o meu vídeo muito vídeo legal compartilha por seus contatos por seus amigos os seus parentes peça para todo mundo se inscrever e vamos ajudar o canal bater não bater as 13 mil e vamos ajudar a bater aí os 20 mil 30 mil tá bom ano 2024 e se Deus quiser vai ser um ano muito próspero aí nós vamos trabalhar nós não para não e o vídeo de hoje é esse até o próximo vídeo se Deus quiser nós estamos juntos valeu meus amigos show tamo por cá viu olha aí que formulação top grangele suínos em Itapoca Ceará trazendo o melhor da sua inocultura para você valeu